do Centro Acadêmico de Letras e Língua Portuguesas e tem o Lucas do IPA Silvia, a Federação dos Petroleiros e passar a palavra agora pro IAM Bom dia! É educação! Pessoal, parabéns! Daqui de cima, tá muito bonito do ato Esse ato se soma aos milhares de estudantes, professores, técnicos que no Brasil... E nós, ó... E a Larissa? Não poderia? E a Larissa? 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 Obrigado.